Um ano de vida e o esporte na área abre espaço para os novos talentos do jornalismo segipano. Um deles é especial. O cara é radialista, cineasta, professor de Kung Fu e já foi até entrevistado pelo Jô Soares. Olha aí! É o cineasta do sertão, Nervaldo Ferreira. Venha pra cá! Bom, você escreve, filma e atua nos filmes? Ator, diretor, produtor, roteirista, diretor de arte, diretor de fotografia, cenógrafo, câmera, no maior acúmulo de função que se tem notícia desde o falecimento de Charles Chablon. Esse é Nerivaldo Ferreira, o nosso correspondente na região sul do estado. Fala, marca de homem! Olá, tudo bem? Eu estou em Tobias Barreto, no sul do estado, e é daqui que nossa equipe de reportagem mostra tudo o que acontece no mundo do esporte em toda a região. E o estado de Segipe está de parabéns por ter um programa de TV que abre espaço para os atletas iniciantes e também profissionais. Para mim, é um orgulho fazer parte dessa família. De todas as reportagens que eu já fiz, tem uma em especial que eu gostaria de rever. Quer saber qual? Veja! Nossa equipe viaja a Itapicuru na divisa de Segipe com a Bahia. Percorremos cerca de 150 quilômetros, algumas estradas esburacadas, trecho de difícil acesso. Nosso destino é um lugar esquecido, abandonado pelo poder público. Povoado São Paulinho. Aqui vivem pessoas simples, cheias de sonhos, que são felizes com tão pouco. Quanto custa a felicidade? Para responder esta pergunta, eu convido você a viajar no tempo comigo. O esporte na área exibiu em 28 de fevereiro uma reportagem que contava a história de crianças que, para jogar futebol, confeccionava a bola com sacolas plásticas. O brinquedo não era perfeito, é verdade, mas para os garotos era suficiente para a pelada de fim de tarde. Corro bem, quando fico feliz, mas não tem bola para a gente jogar. Por isso, nós fazemos essa bola de páscoa para nós jogar. E aqui, neste campinho de areia, encontramos a resposta. Para muita gente, a felicidade significa riqueza. Para estas crianças, a felicidade significa uma partida de futebol. Os representantes da fábrica especializada em vidros temperados, Vitória Vidros, que apoia o esporte no estado, se sensibilizaram com a realidade dos pequenos. E mandou de presente bolas em couro, próprias para a prática do esporte. O sorriso no rosto desses garotos já diz tudo. E uma bola de verdade, agora não vai acabar nunca. Com as novas bolas, a festa está garantida. Por horas, eles aproveitam a redonda e o popular baba começa. Por um tempo, jogar futebol por aqui será mais divertido. Obrigado por estar aqui! Obrigado!